Música Olá, boa noite. O Redação TVE desta sexta-feira começa atualizando o mapa preliminar da 24ª rodada do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Ele mantém três regiões com bandeira amarela, mas duas áreas trocaram de cor. Pelotas, que na semana passada estava na bandeira amarela, passou para a laranja. E Cachoeira do Sul, que estava na laranja, agora aparece em amarelo. Também apresentam baixo risco epidemiológico as regiões de Bagé e Palmeira das Missões. Ao todo, 18 áreas seguem com risco médio de transmissão do coronavírus. O mapa definitivo será divulgado na segunda-feira, após análise de eventuais recursos dos municípios. O Rio Grande do Sul tem mais de 220 mil casos confirmados de coronavírus. Vamos atualizar agora os números da pandemia. A Secretaria Estadual da Saúde contabiliza 220.563 casos e 5.312 óbitos ligados ao coronavírus. De ontem para hoje, foram notificadas 30 mortes e 1.820 novos casos. Mais de 8 mil pessoas estão em acompanhamento com o vírus ativo. Já o número de recuperados passa dos 207 mil. E nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos se mantém estável, em torno de 71%. A pandemia de coronavírus atingiu com força a economia de todo o mundo. Mas alguns setores já estão conseguindo se recuperar. É o caso do mercado de imóveis residenciais. Depois de atingir o fundo do poço em abril, a procura voltou a crescer a partir de maio, com o incentivo dos juros baixos e descontos. Essa retomada dos negócios é assunto da quarta reportagem da nossa série sobre a cidade na pandemia. O mercado imobiliário viveu dois mundos nessa pandemia. O setor foi impactado pela paralisação da construção civil e diminuição da procura. Em todo o país, houve nesse primeiro semestre uma diminuição de 43% no lançamento de novos imóveis. Ao mesmo tempo, as vendas subiram nas regiões Norte, Nordeste e aqui no Sul. Na comparação com o ano passado, Porto Alegre foi uma das cidades que teve o melhor desempenho considerando a crise no setor, com queda de apenas 2% nas vendas. Em todo o país, o recuo nas vendas de imóveis residenciais novos chegou a 16%. Os dados estão nos indicadores imobiliários nacionais do segundo trimestre. Levantamento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pelo SENAI. A estabilização, depois dos primeiros meses da pandemia, é comemorada pelo setor imobiliário, que tem conseguido bons resultados em função da queda nas taxas de financiamento e do novo comportamento de consumidores, que tem priorizado a compra da moradia própria. A partir do primeiro decreto, houve uma caída significativa em procura. E essa procura, tanto em clientes visitando o nosso site, quanto clientes pedindo mais informações de imóvel, ela ainda não se estabilizou. Ela foi aumentando gradativamente, mas ainda não se estabilizou, não voltou para aquele patamar anterior ao momento pré-Covid. Porém, as vendas, Fernanda, elas estão num patamar muito interessante. E eu já vou detalhar um pouquinho melhor. Então, a conclusão que a gente tira é que se tem menos gente procurando imóvel e mais vendas sendo realizadas, então quer dizer que ou existe uma maior conversão de vendas ou o tempo de decisão de compra dos clientes diminuiu. Então, como é que são as vendas nesse momento? Foi um comportamento parecido com a busca que eu mencionei. Estávamos num patamar pré-confinamento, num patamar X. Houve uma redução da ordem dos seus 40% aí no mês de março e abril. O mês de abril foi o fundo do poço, digamos assim, para o mercado imobiliário. E isso gradativamente foi aumentando mês a mês. E os dois últimos meses fechados, que foi julho e agosto, a gente está num patamar superior em vendas ao que a gente estava no momento pré-pandemia. Em meio à necessidade de trabalhar em casa e permanecer mais tempo na residência, os corretores de imóveis notaram mudanças na demanda, que foram adequadas às novas funções da casa. Se antes eram mais procurados imóveis com boa localização e com espaços de fruição coletiva, como salão de festas, piscinas e academias, agora os espaços mais amplos e as áreas privadas ganharam preferência. Terraços, varandas e quintais estão entre as prioridades de compradores. As pessoas realmente, com o início da pandemia, elas ficaram em casa com seus filhos, com seus pets, e começaram a realmente conviver com o seu lar, né? Que antes o que a gente fazia? A gente trabalhava, chegava em casa e tinha como um porto de descanso, né? Hoje não. Hoje a gente trabalha, a gente convive praticamente o dia todo, sai só para as necessidades e começou a ver os defeitos do lar, o tamanho que é pequeno e começamos a sentir que os clientes mudaram as suas necessidades. Agora eles procuram um espaço para ter o seu home office, um espaço onde ele possa ter um contato com o verde, um pátio que ele possa dizer que é seu, não só aquele de convivência comum, de condomínio, seja residencial, de apartamentos ou de casas. Então hoje, quem busca ainda casas em condomínio, quer uma casa de condomínio com um pátio maior privativo. Quem quer um apartamento, hoje está buscando um apartamento, muitas vezes garden, que a gente chama que é com o pátio, ou as coberturas. A Bruna, que mora com o marido na zona sul de Porto Alegre, não pensava em mudar de casa até o início da pandemia. Mas com a permanência, o casal passou a considerar a mudança do apartamento para a casa. A compra do imóvel na mesma região foi rápida e a mudança vai ser durante a pandemia. Nunca havia passado assim na nossa cabeça, né? A gente, para nós, o nosso apartamento, a gente ainda está no nosso apartamento, né? A gente está para pegar a nossa chave da casa nova. Mas sempre foi suficiente, assim, né? Somos só nós dois, eu e meu marido. E agora, com esse novo normal, a gente ficando o tempo inteiro em casa, aproveitando melhor o nosso espaço, a gente começou a sentir a necessidade de um espaço maior. Então, foi muito por causa da pandemia mesmo que a gente começou a buscar. Com essa pandemia, assim, virou top one, né? O bem-estar, um espaço amplo, assim, de convivência para que a gente consiga receber nossa família, quando tudo voltar ao normal, amigos, né? Que essa é a nossa prioridade agora, né? A gente mudou muito, assim, o nosso mindset depois da pandemia. Acho que para todo mundo, né? Isso aí fez uma mudança drástica, assim, na forma de pensar, nas nossas prioridades, né? Histórias como a da Bruna têm se repetido, ajudando a acelerar o mercado imobiliário e contribuindo para aquecer nossa economia. Está aí a pandemia mudando as demandas do mercado imobiliário. E agora a gente mostra um exercício simulado, realizado para testar o plano de segurança no porto de Rio Grande. A Polícia Federal fez um treinamento em conjunto com a Receita Federal, Marinha e Governo do Estado. A ação simulou acesso não autorizado ao terminal, neutralização de criminosos e ameaça de bomba. Os policiais federais utilizaram o veículo próprio para desmontar artefatos, além de viaturas e uma embarcação. Os especialistas avaliam as vulnerabilidades do porto de Rio Grande. Treinamentos similares já foram realizados em Santos, Paranaguá, Itajaí e Fortaleza. E o Tribunal Regional Eleitoral já iniciou a preparação das urnas que vão ser utilizadas nas eleições municipais de novembro. Ao todo, mais de 23 mil urnas eletrônicas serão carregadas para o pleito no Rio Grande do Sul até o dia 9 de novembro. O equipamento é configurado com o mesmo programa em todo o país e as urnas passam por rigorosa vistoria. O TRH Ucho também vai receber e esclarecer denúncias de notícias falsas, as chamadas fake news, pelo número de WhatsApp 984639682. Você também pode utilizar o e-mail desinformação, sem cedilha e sem tio, arroba tre-rs.jus.br. O fim de semana está chegando e como será que fica o tempo? É o que todo mundo quer saber, né? Neste sábado pode chover em boa parte do estado. Confira no mapa a previsão para todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade vai marcar o fim de semana nas fronteiras com Uruguai e Argentina, Centro, Norte e Noroeste Gaúchos. Especialmente na região de Uruguaiana, o sol quase não aparece. Nas demais áreas, o tempo fica firme neste sábado. Podem ocorrer pancadas de chuva apenas domingo. E as temperaturas não devem ter grandes oscilações. Em Porto Alegre, amanhã elas vão dos 17 aos 26 graus. Variação entre 10 e 20 no município de Pinheiro Machado. E entre a mandaí, mínima de 14 e máxima de 23 graus. E agora o Redação TV abre espaço para a cultura. Se você gosta de música brasileira, então não pode perder amanhã a apresentação do músico gaúcho Wagner Cunha com o compositor carioca Guinga. A quinta edição dos Saraus Belánima começa às 7 horas da noite no YouTube. E quem traz todos os detalhes sobre este evento é o nosso colega Domício Grilo. Neste sábado, acontece a quinta edição online do Sarau Belánima. Desta vez, o compositor, arranjador e violonista Wagner Cunha, idealizador do projeto, recebe para uma conversa musical um dos mais importantes compositores da atualidade, o carioca Guinga. Uma parceria e um formato que já não são novidades, mas um encontro que trará elementos novos. Esse formato de Sarau sempre esteve presente na Belánima. Então, tanto é que com o Guinga a gente gravou um disco já, com isso já faz alguns anos, faz uns 3, 4 anos. E, na verdade, a gente está fazendo o mesmo formato que a gente fazia sempre. É um formato na casa, com o piano, com as coisas. A diferença é que a gente está sem público. E, por um lado, esse negócio está chegando muito longe. E os convidados são as pessoas com quem eu me relaciono artisticamente. Eles têm a ver com essa conversa estética, sabe? Com essa música que se gosta de fazer e de ouvir. Guinga tem mais de 50 anos de carreira e um repertório com cerca de 300 canções que foram gravadas por intérpretes como Elis Regina, Francis Raim, Clara Nunes e Ivan Lins, além de discos premiados e um grande domínio do violão. Músico e obra que Wagner Cunha conhece muito bem. E o Guinga, ele é uma referência para mim de composição de música brasileira. E o Guinga toca as músicas dele. Ele tem aquele violão, aquela coisa incrivelmente refinada. Então, para mim, é um grande momento de aprendizagem esses encontros com o Guinga. A gente já fez muita coisa, a gente já fez muito arranjo para a orquestra das coisas dele. Então, esse artista, especificamente, é um cara que eu me dedico a trabalhar a obra dele, da minha forma. Nessa live, inclusive, do dia 17, a gente vai tocar coisas que, normalmente, o Guinga não toca. E que são coisas, assim, são composições incríveis, assim, de discos mais antigos, né? Algumas coisas novas que a gente está ainda pesquisando. Para mim, é um encontro com o que há de melhor na música brasileira. E eu, humildemente, estou lá para aprender com o Guinga. Tocando com ele, mesmo escrevendo coisas para ele, eu estou ali para beber muita coisa. Legal, né? Filmes e animações produzidos especialmente para os pequenos prometem esquentar o clima pré-virada sustentável em Porto Alegre. Vai ter curta-metragem no YouTube, seminários, debates e até drive-in. Tudo gratuito. Na quarta edição da Semente Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade. Neste ano, não vai ter sala de cinema lotada, nem vai dar para propor trabalhos em grupo. Mas os olhinhos curiosos, cada um de sua casa, não vão perder em qualidade por causa da pandemia. As curadoras da quarta edição da Semente Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade passaram o ano acompanhando tudo o que é lançado e produzido em audiovisual. Elas garantem que reuniram o melhor de dez estados brasileiros com foco no público do festival. Eles têm uma abordagem lúdica, uma abordagem divertida, inventiva. São filmes de animação, são filmes de ficção. Nós trabalhamos com um conceito amplo de sustentabilidade, né? Então, a gente tem filme que fala sobre preservação do meio ambiente, sobre a relação com a natureza, mas também a gente aborda questões relacionadas a direitos humanos, a questões éticas. A gente fala muito do respeito às culturas locais, à diversidade. A partir deste sábado, o canal do YouTube já vai disponibilizar os primeiros dez filmes da Mostra, que tem o financiamento do ProCultura RS e da Secretaria de Cultura do Estado. No outro domingo, no dia 26, mais oito filmes. E tudo fica disponível até o dia 30 de outubro. E a Mostra também tem discussão voltada para pais e educadores. A Mostra Semente está fazendo contato com escolas que estão atuando na modalidade online nesse momento. E vamos participar de aulas, tratando, refletindo, discutindo sobre os filmes que estão na nossa programação. E nós oferecemos também um seminário. O seminário aborda justamente a infância e natureza, com especialistas nesse tema, para que pais e professores possam ficar inspirados, possam também parar para refletir e serem tocados nesse assunto de uma maneira muito significativa. Pois tem mais. Para não perder o clima do cinema, vai ter exibição no sistema de drive-in. São 190 carros em cada sessão. Por isso, já dá para correr e garantir o ingresso. Na estrutura drive-in, localizada próximo ao estádio Beira Rio, nós fazemos duas sessões no dia 25 de outubro, um domingo. Uma sessão às 3 horas da tarde e uma sessão às 5 e meia da tarde. O bom é que também os ingressos são gratuitos. Eles podem ser adquiridos na plataforma Simpla, já estão disponíveis. E lá, então, a gente vai justamente fazer uma amostra de alguns títulos que foram especialmente organizados para funcionar como uma grande sessão de cinema na tela grande e um momento de encontro, porque nada melhor do que assistir filme junto com outras pessoas. E a flexibilização das normas de distanciamento controlado está permitindo o retorno gradual das atividades nas instituições ligadas à cultura. É o caso da Fundação Iberê, que a partir de amanhã abre uma amostra com o artista Maxwell Alexandre. Olha só! Finalista do Prêmio Pipa 2020, o artista Maxwell Alexandre, de 29 anos, tem chamado a atenção da crítica especializada por seu traço e pela forma como aborda a representação na arte. Nascido na Rocinha, onde ele vive e tem seu ateliê, é para essa comunidade que o artista olha em busca de inspiração para os desenhos que mostram o dia a dia em cores quentes e papel pardo. O título da amostra, Papel é Pardo, faz alusão à técnica, mas também propõe uma reflexão sobre a identificação racial. O pardo aqui serve para pensar sobre a forma como alguns sujeitos negam a origem afro-brasileira e a afirmação negra. A amostra de Maxwell Alexandre vai em outra direção, demonstrando orgulho e pertencimento. Em um dos painéis, o artista celebra a agitação do baile de favela. Em outros desenhos, emergem a cultura pop e as celebrações religiosas. Um cenário rico de leituras e possibilidades de conexão. A amostra, que passou no ano passado pelo Museu de Arte do Rio de Janeiro, é promovida pelo Instituto Inclus Artes, de Francis Reynolds. É possível conferir a amostra, Papel é Pardo, de Maxwell Alexandre, na Fundação Iberê Camargo, até 17 de janeiro. Os ingressos para a visita guiada são vendidos na plataforma Simpla. E os trabalhadores da saúde têm entrada gratuita mediante agendamento. E neste domingo tem live em homenagem ao Dia do Médico. É a partir das sete e meia da noite pelos canais do YouTube, do Hospital Moinhos de Vento e do Teatro São Pedro. A apresentação é do trio formado pelo barítono Carlos Rodrigues e a soprano Helena Lozada e também o pianista Érico Bezerra. Na área externa do teatro serão projetadas frases de pacientes do hospital, colhidas a partir de depoimentos em homenagem aos médicos que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Confira agora outras dicas para este fim de semana. A Tribo Brasil se apresenta daqui a pouco em formato duo acústico no Jardim do Espaço 900. Gabriel Maciel na voz e violão e Gabriel Cabelo na percussão e voz trazem o clássico bailinho de canções brasileiras da tribo, celebrando a primavera e os ritmos genuinamente brasileiros. O espaço está seguindo protocolos de segurança. O projeto online da OSPA chega amanhã à sua vigésima quinta edição. A partir das cinco da tarde, um trio de instrumentistas da orquestra sobe ao palco da Casa da Música para executar trio para violino, violoncelo e piano de César Guerra Peixe. Também a camerata da OSPA Jovem se apresenta com obras de Tomás Obinoni, Antônio Vivaldi e Luigi Bocherini. Também amanhã às cinco, o pianista sueco radicado na Inglaterra, Anders Hamilson, apresenta ao show Um Novo Sentido ao Som Progressivo, mostrando seu Jazz Fusion com transmissão ao vivo direto de Londres. O evento do Instituto Ling é gratuito, mas pede inscrição prévia através do site que está aparecendo na tua tela. O grupo ex faz uma apresentação em formato live amanhã a partir das sete da noite no Instagram da Casa Obscura. A banda que se define como artistas em busca de nada é composta por Guilherme Klamt, Tiane Nunes, Rafael Martinelli, Cristiano Sertório e Gabriela Taquini. E amanhã a partir das oito, Jacques Maciel apresenta no Parafernalha Bar um show acústico solo no formato voz e violão, recheado de clássicos do rock e histórias para contar. No setlist, ele promete, além de sons da rosa tatuada, TNT, Bon Jovi, Elvis, Rita Lee, Kiss, Garotos da Rua, Cascaveletes, Vera Louca, Tequila Baby e mais. E hoje tem uma live especial em apoio à Agapan com o nosso ex-colega da rádio FM Cultura, Demetrio Xavier. Ela acontece em seguidinha, às sete da noite. Para conferir, é só sintonizar no canal da Agapan no YouTube ou no Facebook. E é com o Demetrio Xavier que nós encerramos o programa de hoje. Lembrando que a seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-ENEM. Uma boa noite para você, ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Quando passarem por Santiago, caminhem sem fazer ruído, porque em um canto do pago está o cachilo dormido. Quando passarem por Santiago, caminem sem fazer ruído, porque em um rincão do pago está o cachilo dormido. Está o cachilo dormido com seu ponchito de almohada e está buscando no sueño o alma da vida. E é o cachilo dormido com seu ponchito de almohada. E é o cachilo dormido com seu ponchito de almohada. Onde moram os chichuistas, onde cantam chacareras, ao chegar a tardesita. Ao chegar a tardesita, coração estremecido, andam os ojos tarareando para o cachilo dormido. Para o cachilho dormido, florzitas a la vinera Llegando os carnavales, se lhe envolveu a carreira Trai, lai, trai, lai, trai, lai, trai, lai, lai, trai Llegando os carnavales, se lhe envolveu a carreira